Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estou de volta com Sunkerland, estou aqui vendo o que tem embaixo da minha base cara, é uma coisa horripilante, praticamente eu estou dentro de uma panela de água quente, a gente tem que dar uma explorada aí nessa lava hein, muito doido, está amanhecendo aqui na base cara, eu quero ver se eu libero algumas coisas da bancada, utilizando o ferro que sobrou, e a gente precisa explorar mais aí um pouco as coisas para ver aqui ó, descobri a location, localização, Machine Factory, e a ilha da caveira foi liberada para a gente também, eliminar todos os inimigos, Iron School Base, deixa eu ver se eu tenho ela já encontrada, Radio Island, não, não tenho, Iron School Base, tem a Machine né, como é que é o nome? Descobri Machine Factory, é um local neutro provavelmente para a gente explorar, tem uns itens aqui que são importantes se eu fazer a liberação, como esse aqui ó, combate, traje de combate, super importante, e o capacete, vai ferro, pano, borracha, vamos pegar aqui, borracha, ferro, cadê meu pano? Vamos liberar os dois, vamos ver se a gente consegue fazer os os dois, senão a gente faz só um, build, não, inventário né, opas, achei que ele ia precisar, Ah, esse aqui precisa do capacete, pronto, já conseguimos fazer um capacete melhor hein, e esse aqui não, amor 81, já era né, meu Deus, parece uma striptease com essa calça, uma bermudinha com essa velhinha, parece irresentível do cabaré, fechou velho, vamos vender essa calça aqui então, deixa eu ver onde é que eu tô guardando aqui ó, e acabamos com ferro também né, tinha 9 agora tem 1, botando meu pano aqui, e para liberar o próximo estágio a gente tem que pegar mais ferro e mais peças elétricas, na verdade eu não tenho nenhuma peça elétrica, fechou? Bom meus amigos, vamos explorar, eu tô aqui com um detector de minério, com uma bateria, só que eu não posso gastar porque eu não fiz nenhum carregador falando nisso cara, quanto é que é, não adianta nada né, porque se eu fizer o carregador, o carregador eu preciso ter o gerador, e eu não tenho parte elétrica, carregador também vai para a parte elétrica, até agora eu não achei nenhuma, vamos ver o que tá mais perto da gente, Radio Islum, 81%, deve ter, os apartamentos eu não explorei direito, a mansão eu não explorei, tô tendendo a vir aqui ó, mas eu acho que é um, um local de inimigos, tá esquece, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos nos apartamentos, deixa eu ver aqui, o apartamento tá zerado, não explorei nada, quem sabe lá a gente não encontra umas pecinhas né, pra cá, exatamente pra cá, vamos seguir baixar as velhas e vamos embora, pararam, 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 te impressão que eu já vim aqui nessa torre, O cacete eu passei já tomei é ali Como assim tá zerado e o que que aqui na frente é a vila de vila de vila de vila de 70% um para mais perto aqui só então e eu descobri os apartamentos passei por cima que que não aparece aqui o nome os apartamentos neutros agora apareceu seja tava aparecendo e eu não tava vendo e é que tá bonitinho e pegar um achado a gente precisa quebrar uns móveis a beleza peças é sucata velho eu vou precisar porque eu quero fazer logo a base da base né eu precisamos fazer a base da base e para eu poder colocar melhor e mais definido aí os itens e eu preciso colocar o cacete eu tenho que respirar cara esqueço acho que eu sou o aclame e respirei filho E aí E onde é que estão essas partes elétricas em a pergunta que não quer calar a beleza ver um móvelzinho opa olha escondido aqui o cara quase não enxerga e já vou comer um rango desse que eu tô na necessidade a gente tem que olhar nas varandinha e fica coisa nas varandas tu não vê cara o cara respirar meu Deus o cara o filho que que tu tá acontecendo tigo e eu vou pegar um Marlin e o caralho velho o meu jogo saiu da tela eu tive que abrir de novo aqui a minimizou e vocês vão ver nisso as coisas né o cofrezinho sempre gostoso cofre e aí ó parará para e piriri e aí e nós o expira lindo o blueprint do fai é uma calça quebrado e dá para gente fazer coisas né uma arma quebrada de mim dá para fazer coisas e o restante é a besteira que agora que eu já tô macaco velho nesse jogo eu não vou ficar me alugando com essas porqueira tá ligado e na última temporada eu guardava tudo ficava todo obcecado e essa temporada aqui ó esquece vou vender tudo e o máximo quando tiver mais evoluído com eles vão respirar vão e eu vou pegar um item de cada e deu é muito gostoso vir no lugar que tá novinho assim zerado e tu tem um monte de de lugarzinho para pegar coisa é uma sofá um Atari o Atari é só para aqueles que conhecem né o tempo das antiguidades na época que fazer cocô sentado era novidade o cara jogava Atari e sobe filhote e aí vamos pegar o sofá aqui e ele tá muito fundo isso aqui velho e aí não sobra muito fôlego é só confirmar aqui se eu peguei aqui embaixo peguei né tinha um Atari e eu ainda acho que esse machado tá batendo devagar provavelmente ele dá mais dano e deixa eu pegar essa componente Ah meu Deus vou morrer e morrer tô morrendo ui come aqui o negocinho tá perigoso tá bem perigoso isso aqui nada muito fundo para explorar muito fundo daí o cara quer pegar tudo e aí e aí eu já tô já tô no perigo aqui e aí eu vou pegar esse aqui também a droga cara e demora cinco anos para explorar desse jeito será que se referir me da vida não dá nada mesmo pelo menos esses dois prédios foram e voltou só essa mesa e show e show fechou eu gosto disso aqui ó eu gosto disso aqui ó essa caçamba aqui dá muito metal sobe maluco aí massa hein gente tem aí do porta-mala do carro do carro, do barco e a busca pela parte elétrica continua e esse aqui dentro tem alguma coisa é nada vamos subir, vamos vamos fazer isso com calma tem mais carro lá mais Marlins é olhando aqui de cima tem bastante coisa pá, mais um containerzinha uma bicreta agora pegar esse carro aqui gasolina sobe cadê aquele pé de pato amarelo, né essa é outra coisa que eu não vi pegar esse carro aqui acho que eu vou guardar os itens no barco mais gasolina maravilha mais gasolina não põe esse buraco, não cadê o meu barco vou botar as coisas aqui no barco oi é bem o que tiver slot cheio vamos botar isso aqui também isso aqui também isso aqui também essas besteiras que eu posso deixar dar um short isso aqui também vai isso aqui também calça também o resto eu acho que vou deixar comigo porque o stack dele não está cheio então capaz eu consigo botar mais coisa caixa do correio não dá, vou pegar cara, que viagem e não achasse peça elétrica, meu porra, que saia chatice não preciso de pouco preciso de um monte um monte um, dois, três, quatro, um monte olha lá, filhote vou pegar aqui do telhado eu acho que essa noite em vez de dormir eu vou ficar aumentando a base aproveitar essa scrapzera que eu peguei senão fica acumulando muito scrap também depois eu tenho que fazer baú pra guardar tudo isso ele sobe aqui, cara sobe maquinha de lavar lá, carro muito bom fechou o garoto uns neon o print da mesa o print da mesa sobe mesa tolices tolices, né isso aí é só pro cara enfeitar a base madeira tá sendo bem-vindo agora que eu tô longe daquela ilha eu acabo não tendo muita, muita local local pra pegar madeira tem que ficar viajando upgrade do aison cast o aison cast away aliás não é cast away não é cast away deixa eu ver aqui vamos comer esse negócio aí aumentou a minha vida beleza não tem nada aqui, né tá tudo bem tudo bem quando as coisas vão bem vai, filhote rápido sobe, maluco caminhãozinho ali, ó mais um carrinho ali o que aconteceu, cara meu Deus deu freeze no meu jogo sério isso puta merda, cara o que que deu eu vou ter que travou tudo deu freeze no jogo ai, ai quanto Deus do céu pior que eu não salvei né, ele só fez o salvamento automático cara cara, deu freeze essa poioca, velho que droga meu vou ter que dar auto F4 não, é pra acabar não, é pra acabar vamos lá vou ter que fazer um ferramenta forçado aqui cara, tive que abrir de novo e e é claro que perdi um pouco do andamento do jogo né aí peguei aqui recuperei pouco que consegui e tamo aqui finalizando a tarde isso é uma preocupação esse crashzão aí que dá do nada ah, 6 e 20 vambora, vamo fiquei um pouco desanimado com esse crash e aí o que aconteceu eu não achei comida onde é que tá minha base tá pra cá mesmo eu não achei comida mas eu achei essa luva ó nossa, tinha um sutiãzinho aqui, um top ah, tem essa aqui também essa aqui ou essa aqui eu vou usar a preta olha, quase 80km pegando aí 80 é tem que botar uma bandeira nessa minha base acho que agora a gente consegue espero que não venha ataque tá ligado eu não vou dormir eu tô notando que a minha acho que tá bugado alguma coisa com sono porque antes ele não dormia ele ficava fadigado e eu tô vendo que não tá mexendo a barra ali eu vou parar meio longe o bar que eu vou aumentar a base acho que vou parar até virado já pra o cara virado pra cá pra onde eu vou querer já voltar amanhã continuar pronto tomara que eu vou parar tomara que não venha ataque sem ovo peguei comida não vamos fazer um build 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 tem 2, 3, 2, 3, 2, mais um, 3 certo eu não tô chá de material esse aqui velho e não perder tempo não vamos perder tempo pegar aqui fazer um build então tá então tem dois né dois mais um três e aqui tem dois mais um três e aqui já tem três o meu Deus é mais um último build o parará piliri então tá tem três para cá 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 eu vou usar dois blocos então o outro vai ser a primeira linha de defesa da base e daí eu vou subir a torre eu acho que vou fazer uma base parecida com a do último jogo vamos ver onde tá a direção do do ambiente aqui ô meu querido abre aqui aqui fechou eu tô sem ferro né não dá para fazer parede ferro a parede reforçada é um ferro mesmo e vamos ver que é para cima e não tá vamos tentar fazer um vídeo dessa parede para a gente saber onde vai botar e aí e pronto e fazer um build de escada aqui agora a escada de ferro e aí o que não vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí que vale cara não vai ser eu vou ter que tirar todos os itens aqui galera para botar a bancada de pesquisa que trás Por que que não dá botar Porcaria da escada aqui onde eu quero E atrás vai Atrás subir não vai Tá Eu não ia precisar dela agora também Mas eu tenho que conseguir colocar Cara como é que eu vou subir para o segundo andar E a de madeira Também não vai meu Eu acho que eu Aqui foi Calma aí Calma aí então Calma aí Voltou meu ferro Ae garoto Vamos fazer então Eu vou botar a parede agora Só nos parar não Na way Só nos parar na way Tô frio velho Vou dar uma arrumadinha aqui Os breguetes Vamos tentar pegar aqui umas coisas Primeiro Eu vou comer Se vier ataque tem que estar preparado Meu sinizinho O que que tem aqui Hum O que que tá minha roupa aqui Minério e carvão Madeira vamos botar pra cá Vamos botar Vamos botar o ferro aqui também Tá vazio porque era o ferro que tinha né Onde que tá as roupas toscas aqui Show Vamos lá Que loucura Abrir a bag vinha as mesmas coisas Chupando É nóis Minha bag tá liberada Caramba Tá amanhecendo já Não vou arrumar nada agora não Então Esquece filho Só vou É não vou arrumar nada agora não Eu vou Priorizar exploramento Da exploração Que droga né cara Que que eu Como é que eu vou movimentar isso Porque tem que ficar tirando as coisas do baú E botando Isso aqui eu posso tirar Aqui não tem nada dentro Posso tirar também Aqui tá cheio de Isso aqui eu não preciso tirar agora Como eu também não Isso aqui também não Só os baú daqui ó Esse baú eu não preciso Isso aqui preciso Vou tentar fazer rápido Isso aqui também preciso Vamos tentar jogar em outro baú Isso aqui Pegar esse material Rápido Tira Beleza Esse baú aqui Tá vazio Tira Bancada Tira Pega a bancada Rapidamente Põe aqui Perto 7 A bancada aparece Some o cascalho E aí Põe retinho aqui na parede Bonito 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 E Instalando a nossa bancada Hein Uhum Aperta aqui Boa 7 Jogo aqui pra baixo Uns balzinhos Maroto Bota bem coladinho Que daí eu ponho 3 Vai querido Vai que eu tenho que explorar Esse mapa Todo aí Vai sair de novo Ah Muito legal Sobrou coisa aqui Uhum Muito legal Vamos dar um short Aqui Acho que vou botar madeira Pra cá Por enquanto Vou tentar deixar Esses itens Pra gente vender Na comerciante Aqui Vamos dar um organizado Vamos tentar desistir Tirar o negócio aqui Vou botar um canto Aqui Ó Então ficou vazio 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 Aqui a gente pode tirar também Beleza Ok 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 Então beleza Aqui vai ficar Sucata também Aqui Eu vou botar Componentes Borracha Por enquanto E Eu tenho que ver A forja Aqui vai ter Uma porta Tá Então vai ter uma porta Eu acho que eu vou botar Por enquanto Uns baús aqui Ó Aqui vai ter uma porta Então Vou tentar botar uns baús aqui Assim Provisoriamente Aqui mais baús aqui Na bag E mais aí Eu consigo fazer Os latões Que eu gosto Aquele tonel Beleza Beleza Acabou Então aqui Acabou Vou dar As besteiras Pra cá Certo O que eu estou segurando Na vara Deixa eu tirar isso Vou botar o carvão Botar o carvão aqui Daí a gente Pega O wood chest Cara Aqui eu vou fazer o seguinte Vou separar O que é Pano Vidro e fita Combustível As paradas de arma Deixa eu botar O marlin Junto com o pano Parada de arma Vou botar pólvora Junto E isso aí Então aqui Tá certo Eu tenho que fazer A forge Perto disso aqui Cadê a forge Sete Então Brother A forge Eu vou botar Por um canto Assim Que eu vou fazer Várias Ela vai ficar Provavelmente No segundo andar Também A forge Por hora Eu vou fazendo Ela aqui Pronto Uma Tem um ball Aqui Tem Não dá Para botar Mais Ball Embaixo Dela Não Não Esquieto Tentar puxar Aqui O set Para provisoriamente Também Botar Essa parada Aqui E a bigorna Do outro lado Pronto Tá Deu Acho que Vou deixar Assim Por enquanto Vou botar Esse ball Em algum lugar Queria Botar Esse ball Em algum lugar Aqui Para guardar Os minérios Socar Aqui Pronto Guardo Minério Aqui Pode Devolver O martelo Para cá Beleza Então aqui Tem Pano Tecido Os recursos Vou guardar O balde Bateria Aqui Tem Os negócios Para vender Vamos dar Um short Está tudo Certo Vamos comer Vamos tomar Uma água Ah cara Estou sem água Merda Merda A dd Ah dá Dá para fazer Sem ter Que sair Da parada Ele já Adiciona Fechou Está queimando Tá Mas eu vou tomar Um refri aqui Não estou Afin de esperar Confere O que é Esse switch Ori type Switch Ori type Está doido Está pichuruco Ah cara Eu tenho coisa Dentro do barco Não posso Sentir A isso Deixa eu Ver aqui Para cá Exatamente Aqui Armadura Quebrada De arma Quebrada Velho Eu vou Voltar Para cá Para depois Eu consertar Isso aqui Para vender E estamos Feitos Estamos Feitos Aí Beleza Já que deu Um ar Diferente Uma hora Diferente Apartamentos 45 Eu vou Voltar Para lá Tá ligado Vamos lá Pegar Machado Vamos Para o Pau Velho O ruim De dividir A missão Aqui De limpeza É que Tu não Lembra De onde Tu foi Vamos Pegar O que Está Na visão Aí Particel Lédica Nada O Cara Última Coisa Que Vou Achar Vamos Subir Para Respirar Tem Um Cardume De Marlin Ali Para Trás Vamos Pegar Esse Caminhão Logo Deve Ter Salvado O Jogo Vidro Scrap 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 Componentes Uh Rapaz É um Blueprint Pesquise Aí Ah Maluco Armadilha De Peixe Rapaz Isso É Bom Demais Code Componente Muito Legal Olha Quanta Coisinha Aqui Amadilha De Peixe Muito Bom Já Posso Botar Um Três Quatro Não Preciso Ficar Pegando Siri Né Porque Senão Eu ia ter Que sempre Pra ilha Lá Ah Meu Deus Quebra 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 Sobe Ui Beleza Revistinha Pra Vender Depois A gente Faz Um Dinheiro E Faz Uma Troca Grande Vai Que A Comerciante Aparece Umas Partes Elétricas e vai que comida comida eu quero ver que bosta vazio E aí beleza vamos subir é meu Deus do céu sobe rapaz e por que que ele tá switch ori type no canto da tela e desde antes eu tô encucado que são e se tem informação não é verídica e tá bugado se eu tenho que fazer um verificar arquivos na Steam aqui do jogo às vezes pode ser que você teve uma polisão Zinha e não aplicou sei lá a cara de quatro horas que horas que é 54 por cento a miséria né a outra metade nada rápido nada tô cansado de ser lerdeza o que é esse carro não quero saber pode se afogar aí eu vou pegar isso aqui também aí vamos refogar o sol bi oh my gosh e é vivendo e perigosamente é certo acho que amanhã vou ter que pegar minério cara e tem que ter atrás dos minerinhos porra pai que coisa boa e aí ó as coisas para vender eu acho que vou fazer o barco a motor também eu tô meio sacudo já desse barco a vela e a gente fica acostumado com os itens bom na outra temporada e não quer saber desses itens mexeria e não quer não quer não quer saber cara só quer coisa boa e aí ó estante podre e se quer coisa boa coisa boa coisa coisa atora eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que não tem muita comida na base hein e não ia ser ruim pegar um malizinho só que eu tô no tô invocado aqui pra pegar itens acho que aqui eu já peguei tudo né tá vamos pro prédio lado ah o binóculo cara muito legal outra hora eu ia sentir falta do binóculo aí vamos ver se tem comida aqui abre um refrigerante tá eu vou ter que respirar senão eu vou morrer o solte 20 ou dois acho que dois não pegar rápido tentar pegar esse prédio e não sei não se não vai vir um ataque né porque tá sendo todo dia tem ninguém ficar ligado na fita aí porque vai começar a piorar os ataques galera vai vir com o rifle armas não é meu deus cara esqueci de respirar de novo sobe filho e mais nada que eu morri na escuridão pô não achei um ranguinho nada cara agora vou tentar olhar até o final isso aqui eu acho que é cagada aqui o que mais esse prédio que eu já tinha ido só que daí travou o jogo e agora eu tive que voltar viu ó caixa de correio vamos pegar esse aqui e vamos embora sair da noite tá bom né o horário tá bom eu tô doido pra me matar tô vendo isso e eu não botei a porcaria da bandeira na minha base eu tenho que ficar ah mas tá lá ó dá pra ver de longe agora ver se o vento tá a meu favor aqui mais ou menos setenta setenta e dois tô congelando vamos comer deixa eu ver olha ó tá vendo ali a minha barra azul escuro não desce nunca ali é o meu sono acho que tem alguma coisa errada ah cara não é aqui minha base tô ficando maluco onde é que é minha base meu deus tô empurrado errado tudo errado tudo errado galera ai que burro dá zero pra ele é aqui pra trás tá ali minha base aquele montinho eu olhei esses negócios aqui achei que era minha base bem que eu queria que tivesse assim grande tchau é isso aí galera tô de volta aqui na base de amanhecendo minha vida não está completa não estou com os melhores dos alimentos aqui eu acabei fazendo mais quatro bows aqui pra gente conseguir separar melhor meus itens ferramentas o binóculo e também mais ainda porque eu peguei muito item de decoração e tem roupa também itens que a gente pegou do último ataque e até agora não veio ataque tá tá sossegado eu preciso achar mais comida vou comer aqui fornecer um pouco de comida e batata não dá vida bem a batata é uma semente isso aqui é semente algo dando pra fazer pano bom vamos lá terminar olhando pra lá onde eu comecei eu vou indo nessa pessoal quero agradecer pra caramba o apoio que vocês estão dando pro canal muito obrigado pelos comentários todas as sugestões elogios que vocês passam ali através dos comentários eu fico muito feliz tento responder todo mundo na verdade eu respondo todo mundo e bom cara só tenho a agradecer a vocês quem curte esse jogo e tá aí participando é um prazer imenso ter vocês aqui comigo e eu quero pedir inclusive pra quem ainda não deixou o like deixa o seu like se você ainda não é inscrito se inscreva você vai receber conteúdo bom maravilhoso todo dia tem sem dúvida um vídeo no mínimo dois três vídeos não é incomum ter três vídeos todo dia tá então vamos lá galera se inscreve aí deixa o like engaje aí através dos comentários vamos fazer esse canal crescer bombar é um sonho meu quem sabe um dia uma hora eu começo a fazer umas lives aí é só ter público que o negócio acontece valeu pessoal vou ficando por aqui este foi Sunken Land e até o próximo o próximo o próximo Obrigado.